E aí rapaziada, não vou aparecer no vídeo de hoje não, vocês vão ficar aí sem vídeo, sem salve-salve, sem nada. Falaram que eu tava parecendo o Palmito ontem, fi. Falou, irmão, você tá parecendo o Fred Mercury prateado, o pagode da ofensa, eu não vou aparecer não. Trolei, caralho, olha aqui, cuzão. Como é que você está? Você está de boa? Eu tô de boa, fi, tá ligado? Bigode fininho, vou fazer o videozinho do Avene pra vocês, entendeu? Falaram que eu pareço o Palmito, porque eu tava branco igual, sei lá, uma estrela com a dente passando no céu. O cu de vocês, fi. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, mano, top zero o videozinho de hoje. A galera tava aí, mano, e agora eu preciso pegar o Avene do meu amigo, ele resolveu passar. Só que não tem método mais. Agora você vai falar pra ele, se fodeu, fi. E o método o irmão lançou. Fala um vídeo aí, olha aí, vim passar. Então, galera, tem um método aqui, esse método não é novo, mas pra algum de vocês vai ser, porque vocês nunca fez. Quem faz esse método aqui é só quem traz veículo no PS4 do programa Save Wizard, lá com o Save Edita, a parceria dos dois lá, você consegue trazer o Avenger. É o método de salvar o Avenger no DMO lá do PS4. Mas dá pra fazer normal, tá bom? Dá pra fazer tão normal que eu tô até gravando no Xbox aqui pra vocês verem que não tem essa, fi. O método, por enquanto, é o único que tá funcionando pra galera que quer passar o Avenger pro amigo, né? Passar a tunagem, né? Você vai receber a tunagem do amigo. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o papel de passar a tunagem pro Mister aqui. Quem tá me ajudando é o Mister. Valeu, parceiro. Obrigadão. Mister M. Com nós aí. Manda um salve aí. Vou pôr o seu áudio aqui da galera. Manda um salve aí pra rapazinhada, cara. Salve, salve, galerinha. É, todo tímido, né? Todo viadinho, voz de viadinho. Ah, sai fora. Vou deixar seu áudio aqui. Vai, vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Então o Mister vai pegar a tunagem do meu Avenger, tá? Então vamos rapidinho, vamos acelerar aqui. Eu já enrolei demais, né, fi? Então vamos deixar o likeão aí. Deixa o likeão aí, bigode grosso, tá na área, tá ligado? Na verdade ele tá meio fininho, né, fi? Mas vamos lá. Like e dá aquela compartilhada, fechou? Tamo junto. Quem é novo no canal, seja bem-vindo. Se curtiu, gostou do conteúdo, vai lá na parte de inscrição, se inscreva-se e ativa o sininho. Coloque em todos pra receber os vídeos aqui do canal. Tamo junto? Vamos lá. Ó, primeiro passo. Eu vou ter que ter o... Obviamente, né, eu vou ter que ter o... Eu vou... O meu amigo, na verdade, meu amigo, né? Ele vai ter que ter o Avenger pra receber a tunagem do meu Avenger. Então eu vou vir aqui em propriedade móvel, Avenger. Vou solicitar o Avenger, tá bom? Eu vou solicitar o meu Avenger, porque nós vamos fazer um esquema diferente, tá bom, galera? Eu vou marcar o Limbo dentro do meu Avenger. Pra gente não precisar de ter adicionar missão lá na social, caramba. Então tá aqui, ó. Ó o meu Avenger lá, galera. Apareceu ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tá lá, ó. Ele é dólar, tá bom? Na F1. Vou passar esse Avenger aqui, ó. Pro meu amigo, Mr. E vamos entrar aqui. Eu vou entrar aqui, né? No complexo. Tá bom? E aí vocês... Eu vou mostrar pra vocês como que vocês... Vai marcar o Limbo dentro do seu Avenger pra você saber aonde você vai precisar cair pra passar a tunagem do seu Avenger pro seu amigo, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aqui pra não ficar muito mal. Vamos lá. Galera, então é o seguinte, ó. Vamos vir até o local que a gente quer que o Avenger apareça aqui. Então eu quero que o Avenger apareça mais ou menos aqui, que tá bom. Então ele tem que aparecer no lugar da onde ele já tava. Só que a gente vai aparecer pelo Limbo. Qual é o esquema aqui, galera? Vai mandar um salve pro Leandro Scotton. Tamo junto. Obrigado pela dica. Tá? Leandro Scotton deu essa dica aqui. Galera, ó. Start. Mapa. Clica no mapa. Agora, ó. Segurando o menu de interação. Tá bom? Vou soltar e clicar com A. Bem rápido. Solta e clica com A. Solta e clica com A, ó. Não deu. Não marcou o Limbo. Volta. De novo. Segura o menu de interação. Solta e clica com A. Foi de novo. Vamos lá, ó. Olha lá. Agora foi, galera, ó. Olha lá, ó. Marcou o Limbo, ó. Tá vendo? Ele marcou o Limbo exatamente aonde eu tô. Então, exatamente aqui eu vou cair no Limbo. Então, já vou apertar Y, o triângulo. Deixo no ponto de interesse também. Tá bom? Então, pronto. Já marquei o Limbo. Olha aqui no mapa ali, ó. Olha lá, ó. Tá bem aqui. Então, quando eu for no Limbo, eu vou cair aqui. E aqui eu vou aparecer com a Avenger. E aqui o meu amigo vai entrar e vai pegar a turnagem dele. Mano, essa dica aqui é monstra. Agora eu vou lá pra fora. E agora... O que que vai acontecer, galera? O meu amigo vai chamar o Avenger dele, tá? Ele precisa chamar o Avenger dele pra fora. Tá bom, galera? Ele precisa chamar o Avenger dele também pra fora. Então, ele larga lá. Ô, Miss, você já chamou o seu Avenger aí, pai? Já tá fora, já. Já cadê ele? Mostra pra nós aí. Cadê ele? Que direção que ele tá? Ele tá aí perto do complexo. Eu tô no bunker aqui já, né? Tá, eu tô indo pra aí. Então, ele tá perto do complexo aqui? Cadê ele? Tá. Eu acho que... Já sei onde ele tá. Não, filho. Passou à direita. Minha direita? Direita. Onde? Ah, ele ali, ó. Galera, ó. Então, esse aqui é o Avenger do Mister, tá? É o Avenger normal. Ó. Sem nada, tá? Ele já chamou. Eita, filho. Caiu de cu trancado, filho. Então, galera, agora é o seguinte. Agora, o passo é o quê? O meu amigo vai ter que ter um bunker, tá bom? Ô, caralho. Sobe na moto, seu... Ó, o meu amigo vai ter que ter um bunker e vai chamar um carro. Aí, ele já tá aqui no esquema. Acho que é tudo pertinho aqui. O que ele vai fazer, galera? Ele vai gravar essa parte pra vocês, tá? Galera, então aqui é o seguinte, ó. Até mudei minha câmera de lugar aí pra vocês verem ali que vocês vão precisar ver o minimapa ali. A parada é o seguinte, ó. Vou chegar aqui no bunker do meu amigo. Meu amigo já chamou um carro dele, qualquer um. Não importa, tá bom? Ele vai tá colocando pra gravar aí pra vocês verem como que é o esquema. Vou me registrar de chefe, é o motoclube, tanto faz. Vou me... É aqui, contratar associado. Eu vou contratar o meu amigo de associado, tá bom? Ele vai levantar o celular. Vai ficar um clique pra aceitar. Eu vou subir aqui no passageiro. E ele vai de frente com o bunker dele. Antes dele chegar um pouquinho, antes da bolinha amarela, ele clica... Ó lá, deu errado. Não tem problema. Ele clica no convite. E ao mesmo tempo, ele tá chegando na bolinha amarela do bunker dele. E aí, pra mim, o meu minimapa vai dar um zoom. Ele vai ficar travado. Ele já fica... Clicando ali, ré. Tá bom? E aí, galera. Eu vou tá já... Quase já preparado pra bugar. Tá bom? Já pra poder entrar no limbo. Dessa forma, eu vou conseguir entrar no limbo. Tá bom, galera? Pela sessão inteira, tá bom? Vou ficar bugado. Tá? Mas vocês vão ver agora. Nós vamos fazer de novo. Vocês vão ver. Aí. Tá, porra. Sumiu até o carro, amigasso. Fomos expulso. Tá tranquilo. Galera, então isso pode acontecer. Se você não for no tempo certo, você vai entrar pra dentro do... Do... Do bunker. Enfim, pode acontecer um monte de coisa. Mas o que tem que acontecer é o que eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver que no momento que der certo, ele vai travar ali na porta do bunker dele. O meu minimapa vai dar um zoom. Tá bom? Então vamos de novo aqui. Cadê? Ele já pegou o carro ali. Eu vou de chefe aqui de novo. Contratar associado. E mando o convite pra ele de novo. Tá bom? Então o que ele vai fazer, galera? Ele vai acelerar. Quando ele estiver chegando na bolinha amarela ali do bunker dele, ele já confirma o convite de associado. E aí vai dar uma travada. E aí vocês já viram. Vamos ver agora, ó. Olha lá, galera. O minimapa ali, ó. Vocês viram que deu um zoom? E aí ele ficou travado aqui. Aí ele dá ré. E agora ele vai se afastar do bunker, galera. Qual é o esquema aqui? Ele vai se afastar. Eu tô travado já, ó. Não mexe câmera. Não mexe mais nada. Tá vendo? Não vai mais nada. O que que acontece aqui? Ele precisa se afastar do bunker. Vai pegar avenida aí. Pode ser qualquer bunker de vocês. Não precisa ser eu. E ele não precisamos ser o mesmo bunker, nem o mesmo complexo. Nada. Não importa. Só que ele vai se afastar. Não aperta a seta pra baixo. Tá vendo que o meu minimapa tá esquisito ali, galera? Ele se manteve no zoom ali. Então ele vai se afastar até aquele minimapa ali, ó. Sozinho ele vai voltar ao normal. Tá bom? Sozinho. Ele vai desbugar ali, ó. Então pede pro seu amigo acelerar. Acelera. Na hora que desbugar sozinho, você já pode voltar pro bunker. Olha lá, ó. Desbugou. Tá vendo, galera? Mais ou menos nessa placa aqui, se o seu bunker for o da fazenda. Quase tá chegando quase perto já do... Do... Do cassino. Tá bom? Então, galera. Ele vai voltar agora pro bunker dele. Por quê? E aí? Beleza, pessoal, ó. Tamo chegando aqui, tá? Então... Vira o carro pra ele. Vira o carro aí. Aí, aí, aí. Eu tô travado aqui, galera. E ele vai descer. Ele vai entrar no bunker dele. Exatamente pra desbugar o menu de interação dele, galera. Então ele precisa fazer isso. Por quê? Porque eu tô travado, ó. Eu mexo aqui o controle e não vai, tá? Então quando ele sair, ele vai lá no menu de interação, veículos, acessa o veículo e coloca ninguém, tá bom? Aí, dessa forma, eu vou ser expulso aqui do carro. Ou ele pode vir do outro lado da porta ali e segurar o Y, o triângulo, né? Quem tiver no PS4. E assim o carro... Eu vou ser jogado pra fora do carro também, tá bom? Aí eu vou no kit criminal e vou desbugar e aí eu vou poder me locomover. Tá bom, galera? Então, ó lá. Ele apareceu ali. Agora ele vai fazer o esquema do menu, tá bom? Ele vai fazer o esquema do menu. E aí, eu vou ser, ó lá. Fui expulso do carro. Tô travado. Agora, GTA Online. Kit criminal. Pronto. Tô desbugado. Só que agora, galera, a gente não pode ir até o meu Avenger. Ele vai trazer o meu Avenger aqui pra mim. Se a gente for de carro junto, eu morro porque eu caio num limbo que eu tô realmente bugado, tá? Então, ele vai ali buscar meu Avenger. E aí, eu vou cortar o vídeo aqui e ele chegando aqui com o Avenger pra gente... Pra mim ir pro limbo, beleza? Então, bora. Beleza, pessoal. Então, tamo aqui, ó. Ele já tá chegando aqui com o meu Avenger, tá bom? E... E agora, galera? Né? Certifica que seu amigo aí já deixou o Avenger dele fora. Do... Fora do complexo dele. Eu já tô aqui, ó. Comendo o ponto de interesse marcado. Eu vou marcar aqui o Xzinho mais uma vez. Tá bom? Não dá, né, Vim? Por que que não dá? Nós tá... Aí, agora foi. Tá bom? Tá marcado lá o ponto de interesse. Olha lá, ó. E agora eu vou lá pro limbo, tá bom, galera? Vamos lá. E meu amigo vai pra dentro do bunker dele. E aí, vocês vão ver, né? Ele vai... No momento exato lá, ele vai gravar. Aí, ele vai... Vocês vão ver eu caindo no limbo dentro do bunker, não. Do complexo dele, tá bom? Ele vai pra dentro do complexo dele. Beleza? Então, bora. Galera, ó. Tô chegando aqui no limbo. Tá bom? É... O seguinte. Olha só. Ali no meu minimapa, tá marcado ali, né? De roxo, né? O GPS ali. Tá bom? Olha só. Aí é o ponto de interesse. Aquele esqueminha que a gente fez lá no começo do vídeo. Tá? Então, a gente vai... Galera, vai de frente assim. Deixa o ícone... O ícone do cassino. Minha dica, né? Nas suas costas ali, na traseira do Avenger. Tá bom, galera? E assim ele vai cair na posição exata que ele já é dentro do complexo. Tá bom? Então, aqui é onde tudo vai acontecer, galera. Onde toda treta vai rolar. Que é o quê? Ó. Bem devagarzinho. Vou entrar no limbo, que eu tô bugado. Tá bom? A gente vai descendo. Apertando aí o... Esse aqui, ó. E a gente vai indo. Eu vou ir desse jeito aqui, ó. Misericórdia. O que aconteceu? Desfumiu tudo. Tá bom? Você pode alinhar aí, ó. Deixando o ícone do cassino ali embaixo. Tá vendo o ícone do cassino? Tá, galera? E aí, galera? Aqui é aquela coisa. Pode ser que você vai descer. Vai explodir tudo. Tá bom? Desça devagarzinho. Pode ser que você vai descer e vai já dar certo. E aí, pessoal? Nessa parte aqui, se você explodir... Ah, irmão. Só explodir. Veja se a sua blindade do seu Avenger dá 100%. Deixa a blindade dele 100%. Tá bom, galera? Porque isso influencia. Ele fica mais forte. Ele não vai explodir toda vez. Tá bom? O Mister já pode pôr pra gravar aí. Tá bom, viado? Pode pôr pra gravar aí. E aí, galera? Eu vou descendo aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Devagarzinho. Tô em cima do ícone no mapa lá, ó. Dá uma ajeitadinha lá, ó. E aí? Nossa, vi! Ih, devi! Toma, moleque! Fui expulso, galera. Agora ele vai entrar. Olha ele lá. Você tá me vendo aqui, Mister? Tá nada, né? Tá me vendo? Também dá de vendo, vi. Entra aí, vi. Aí, galera. Ele vai entrar. Tá gravando aí, vi! Ah, porra. Isso é difícil, galera. Eu confesso que explodi umas três deezinhas antes de fazer isso aqui. E aí ele vai dar seta pra direita. Muda a blindagem. Muda o que quiser aí. Deixa eu tomar aqui um... Uma Pepsi Twist. Mudou aí, ô... Ô, Mister? Mudou? Top. Galera, agora vamos lá pra fora. Ele vai chamar o Avenger dele lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou sair. Vamos sair. Cadê, fi? Vamos lá. Vamos embora. Cadê? Chama o teu Avenger aí, cuzão. Você tá saindo de a pé? Cadê tu? Tá, ele aqui, galera. Ó, ele vai chamar o Avenger dele. Vamos ver onde ele vai aparecer. Porque eu já tô de opressora, já. Galera, vídeo gravado na íntegra, tá? Não é dublado. Não que quem grave dublado, mas eu tô... Deu jeito de gravar. E ainda mais assim, mano. Não tem corte. O bagulho teve os cortes só indo pra lá e pra cá. Tá aí, galera. Real. A parada aconteceu. Já pode parar de gravar, viu, mister? Já tá tranquilo. A parada acontece. Então, assim, pode ser que você exploda, entendeu? Muito. Se você não for devagarzinho, não for nas dicas que eu passei pra vocês aí, vai dar muito ruim, mano. Porque realmente... E mesmo você seguindo todas as dicas, tem hora que você não cai certinho no limbo, mano. Tem hora que dá ruim mesmo, tá? E você acaba explodindo ali. Cadê, fi? Cadê sua Avenger, fi? Onde? Indo pro bunker? Cadê? Fiquei, não tô vendo nada. Reto? Vamos ver, galera. Ih, lá perto do... Ah, tá. Caramba, nasceu... Restaurou longe, hein? Cadê? Aqui, olha ele ali, galera. Esse aqui é o seu? Topzera, mano. Topzera aí, galera. Esse é o do Mister. Tá bom? O meu acho que tá no limbo, né, mano? Cadê o meu? Ah, o meu tá lá no limbo, galera. Olha lá, ó. Ele ficou no limbo, porque eu joguei ele lá, né? Tá bom? Então, galera, é isso aí. Tá bom? O meu é só propriedade móvel, Avenger. Devolver. Aí eu posso chamar ele de novo aqui, de boa. E já era, fi. E tá aí. E aí, Mister? Topzera, mano? Show. Topzera demais, mano. Galera, é isso aí. Tá bom? A Avenger do Mister tá aí agora, ó. Mod na dólar com F1. Tudo é a tonagem do meu, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Já mandar um salve pro Victor. Valeu, Victor. Deu umas dicas pra nós aí. Ele que empata bem dentro dessas paradas aí. Mister, obrigado por ajudar a gravar. Quer que eu chamo o meu também? Anif. Vamos vir, vamos vir. Vamos chamar o meu também. Pra os caras falarem. Isso aí é montagem, é montagem. Que toba. Galera, espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o botão de like. Compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Cadê o meu? Vamos ver se ele vai aparecer. Cadê? Cadê, filho? Onde ele apareceu? Olha aqui, aqui, Mister, ó. Ele apareceu aqui. Galera, olha só. Então o meu Avenger tá aqui. Ele pegou a tonagem do meu Avenger. Tá bom? E aí é isso, ó lá, ó. Tá meio à noite aqui, mas aqui é o meu aqui, ó. Tá bom? Topzera. Show. É ruim, filho. É ruim. É ruim. Mas é o que tá tendo. Tem outro. Quando tiver outro, nós... Olha aí, galera. Qual que é o topzera? Ele chegando com o dólar dele aí. Arrebenta no like, tá bom? Eita, filho. Bateu tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.